Jogo de Japão Se teu ex não deu valor Te prometo eu faço amor Calma que eu tô aqui Vou fazer bem gostosinho Se prepare eu vou fazer O que ele não vê Se prepare eu vou fazer O que ele não vê Não, não faz assim que você vai me fazer sentar Senta, 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 vai Senta, senta, senta Não, não faz assim que você vai me fazer sentar Senta, senta E sobe gostosinho Desce devagarinho Rebola e desce pro pai E sobe gostosinho Desce devagarinho Rebola e desce pro pai Bom dia, vai gravando que é sucesso Se teu ex não deu valor Se teu ex não deu valor Te prometo eu faço amor Calma que eu tô aqui Vou fazer bem gostosinho Se prepare eu vou fazer O que ele não vê Se prepare eu vou fazer Não, não faz assim que você vai me fazer sentar Senta, 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 vai Senta, 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 vai Não, não faz assim que você vai me fazer sentar Senta, 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 senta Vou te meter Vou te botar de quatro e dar tapinha no bumbum Vou te botar de quatro e dar tapinha no bumbum Vou te botar de quatro e dar tapinha no bumbum Me chamou no WhatsApp Querendo se envolver Tá louca pra gicar Porta rapa pra mecher Então me diz, novinha, posição que vai querer E pena que puxar pro banca não vai te meter Vou te botar de quatro e dar tapinha no bumbum Vou te botar de guarda e dar tapinha no bumbum Vou te botar de guarda e dar tapinha no bumbum